Vivenso Cerrado, aqui no Gazeta na Estrada pelo Sudeste, nós chegamos aqui em Almas, capital do ouro, cidade que por muitos anos referência na área de piscicultura, terra de muitos eventos agropecuários. Nós estamos aqui ao lado do atual prefeito, o prefeito Vaguinho, que é do MDB, nos recebeu aqui em sua casa durante a passagem da nossa caravana. Vaguinho, obrigada por nos receber, andei pela cidade, dei uma olhada, senti o clima da cidade e vejo que as ruas ainda estão um pouco calmas, será que ainda é o medo da Covid ainda? Ainda sim, eu creio que a Covid e as pessoas ainda estão um pouco assustadas, e é uma eleição, a primeira eleição diferenciada que a gente está tendo no meio dessa pandemia, e as pessoas estão mesmo cautelosas e tem que estar mesmo, eu até peço aproveitar o momento para que as pessoas participem, mas que usem máscaras, que deem a devida atenção para a pandemia, porque ela ainda não passou. Então todos vamos participar, mas ter o devido cuidado nesse momento difícil que o mundo está atravessando. A saúde sempre foi uma necessidade básica da população, prefeito, mas agora com a pandemia as pessoas querem mais da saúde, querem saber como é que os seus municípios estão preparados, como é que a Alma está preparada para lidar com a saúde agora no pós-pandemia, não só com a Covid, mas com a área em geral aqui no município? A gente veio tratando nessa nossa gestão a saúde como a segurança pública, como a educação, mas principalmente a saúde a gente veio tratando de uma maneira diferenciada. Nós aqui em Almas, nós temos um postinho da saúde da família, 24 horas, mas assim faz realmente o dever de casa. É um atendimento mesmo da maneira que a população merece. Nós temos aí três clínicos gerais, temos aí, além dos três clínicos gerais, nós temos aí três médicos especialistas que vêm também atender o nosso povo. Mas assim, diante dessa pandemia, nada se sustenta, né? É difícil com essa pandemia, desestrutura qualquer ambiente de saúde, qualquer hospital e qualquer postinho de saúde também. Mas a gente vem tratando bem, cuidando bem, a gente já testou a população nossa, quase em massa a nossa população. Testamos os servidores do município, servidor do estado, além, lógico, o servidor primeiro da saúde. Então a gente tem tratado e cuidado bem desse assunto, dessa questão da pandemia. Mas diante disso, a gente tem preparado realmente para a pós-pandemia. E essa próxima pandemia, Almas vai estar preparada dentro, nem só da saúde, mas de uma estrutura total do município. Como, prefeito? Eu venho vendo, eu venho vendo que, após essa pandemia, o governo federal, o mundo, jogou-se para a saúde. Então eu venho vendo que, após essa pandemia, eu creio que o Brasil, como um todo, como um mundo, vai ter uma melhor especialização na área da saúde. Então, eu sempre falo, quando vem a diversidade, às vezes ela vem para melhorar. E o nosso mundo, principalmente o nosso Brasil, que é onde a gente convive, eu venho vendo que tinha muito descaso na área da saúde. Eu venho vendo que isso aí vai ser um enfrentamento, após isso, melhor, com melhores diagnósticos, mais agilidade para o nosso povo. Ouvir Almas não vai ser diferente. Se a gente vier tratando bem, após isso a gente vai estar melhor preparado para poder atender. Nós vamos construir mais dois postinhos de saúde, com a bênção de Deus, porque Almas já está uma cidade bem crescida, e nós temos só um postinho de saúde e, às vezes, tem mais de 200, 300 pessoas naquele ambiente. Então, fica muito difícil do atendimento ao nosso povo. Então, a gente já tem essa preocupação nessa construção de mais dois postinhos de saúde setoriais para poder desafogar o posto central. Prefeito, você está na busca pela reeleição. O que você está propondo de projeto inovador para geração de renda nessa cidade aqui? Agora vai ter o fim do auxílio emergencial, todo mundo vindo de uma pandemia. Como é que você está propondo o seu plano de governo para isso? O nosso projeto para essa próxima gestão, eu já venho trabalhando ela bem antes. E com essa pandemia, como você iniciou falando, Almas Capital do Ouro. E isso aí a gente vem inovando e passando para o mundo que Almas tem realmente muito minério. E o ouro é o carro-chefe aqui de Almas. Aqui já teve a Vale, já levou muito ouro daqui. Veio essa empresa Rio Novo, que é a Áurea. Também já bastante ouro foi tirado aqui de Almas. E agora temos várias empresas hoje investindo na área do minério. Nós iremos ter aí, com fé em Deus, com a bênção de Deus, nesse próximo ano, já mais ou menos uns 300 a 350 empregos diretos, só na mineração. Então a gente vê que vem preparando para que a gente enfrente realmente esse pós-pandemia, que não vai ser fácil, vai ser bem complicado no mundo todo. E o nosso país, a nossa cidade não vai ficar de fora dessa dificuldade. Então a gente tem preparado bem isso aí. O agronegócio aqui em Almas tem alavancado. Nós recebemos aqui na minha gestão com mais de 32 mil cabeças reis. Nós dobramos isso aí. Tem muitos investidores. As nossas famílias estão trabalhando para esse povo que vem investir. Então eu creio que nós teremos aí uma nova gestão com maior tranquilidade, com a coisa organizada, com a casa mais tranquila para você poder ter a geração de emprego. Prefeito, você disputa com uma candidata que é tradicional politicamente na cidade, já teve outras pessoas da família dela que governaram a cidade. Como é que está esse clima eleitoral em meio a uma pandemia? Como é que você está vendo aí essa disputa? Em meio a pandemia é um pouco complicado, né? Porque as pessoas querem participar, mas têm aquela preocupação e eles realmente têm que ter essa preocupação, né? De ter essa aglomeração. Então temos que preocupar mesmo. Mas assim, em relação à disputa minha com a minha adversária, está bem tranquila. Eu recebi o município aí enterrado em dívidas, com mais de 20 milhões de dívidas. E a gente conseguiu organizar a casa e inovou. Almas hoje tem outra cara. As pessoas hoje, os almenses hoje, querem voltar para a sua terra natal. A gente sente isso. A gente está abrindo portas para que os jovens que se formou fora, que tem hoje um curso superior, está retornando para a sua terra natal. E isso engrandece muito a nossa gestão. E as pessoas querem a melhoria. As pessoas não querem mais o retrocesso. Os jovens, as pessoas de idade, tem qualquer uma pessoa, uma criança, tem informação na mão. Então eu estou em uma eleição bem tranquila em relação a isso. Eu sei que eu tenho autonomia para dizer que eu, com a bênção de Deus, eu e meu vice, a gente transformou Almas. Almas hoje é uma cidade bela de se ver. Qualquer um que passa aí dá gosto de entrar em Almas e ver que ela melhorou, que ela se embelezou. E isso é só o começo da gestão. Muito obrigada, seu prefeito e candidato à reeleição aqui de Almas, Vaguinho, do MDB. E você confere todas as movimentações políticas de Almas e também essa recuperação econômica da cidade, que a população tanto espera, acessando todo dia gazetodecerrado.com.br. De fato, notícia. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto